Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, eu sou o Aki, aqui no canal do Aki, a mais que pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha? No último episódio, nós atacamos Muscav, demos um monte de território aqui pra Nova Iorque, e agora nós estamos reposicionando nossos exércitos, porque nós vamos declarar guerra contra a Dinamarca, né? Então deixa esses caras se reposicionarem aí. Outra coisa que eu tava olhando, galera, isso aqui vai ser inútil, não adianta eu deixar esse cara na Polônia agora. Totalmente inútil, não faz sentido nenhum, tá? É muito melhor deixar o Improved Relations lá acontecendo. Ou coisas desse tipo, Improved Relations com os meus aliados vai ser bem melhor. Tem alguma sucessão aqui que a gente... Cara, existe um mundo... Existe um mundo onde a gente erda a Hungria. Existe um mundo, vamos dar Improved Relations com ela. Ah, estamos fazendo nada, né, galera? Vamos tentar, pô. Não, Polônia, não, não, não. Contra a Escócia, não. Polônia contra a Escócia, não. A Escócia é minha brother, Polônia. Polônia, 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 Polônia. Polônia! Tá bom, whatever. Tá, por que que esses caras pararam, velho? Eu não entendo. Eu não mandei esses caras andarem. Por que que eles pararam ali? Não faz sentido. Eu preciso dos meus soldados e os caras estão ali parados. Ah, vamos esperar na festa de final de ano, certo, né? Tem um tempo. 26 de janeiro. Eu vou vir pra cá. 25 de janeiro, ok. É ali, então. Deixar esses caras aqui. Posicionei meus barquinhos ali. Barquinhos. Vamos pegar os restos desses caras, ok. E aí, Castela. How you doing, bro? Ah, esses caras aqui já pararam de treinar. Ótimo. Eu quero derrubar a França rapidinho, galera. Vamos ver aqui o que vai dar pra fazer. Vamos lá, guys. Ok. Já com 500 do Cato, galera. E tem uma coisa aqui que eu quero fazer. Se não me engano, é um cara de produção, exato. Tinha um cara aqui enorme de produção. 203 também. Barracks não tem mais nada, né? É, exato. Market Place, talvez. Já lá no mundo. Não é ruim, na real, colocar esse cara aqui. Deixa eu olhar uma coisa. A gente já tem todas as construções? Já, né? Workshop. É, aqui eu não vou colocar fa... É, não. Deixa o peixe aí, vai. Vamos, guys. Vocês conseguem. Não é pra ser tão difícil. Eu esqueci de colocar meus navios aqui e cancelar a missão deles. Yay! Acabei de perder. Tá bom, né? Pelo menos assim eu saí do limite naval. Obrigado, Escócia. Obrigado por me lembrar que meus navios estavam perambulando por aí. Deixa eu colocar esse cara aqui. Você vem aqui pra Holstown. Muito obrigado. É, é bem... Gentil da sua parte. Noruega tá indo pra onde? Tá indo pra ali. Ah, seria interessante pegar esses navios, né? Obrigado. Você tá indo pra onde agora? Acima? Onde você tá indo? Eu entendi. Tá, deixa eu... Com todos aqui? Aqui só tem Noruega... Dinamarca tá ali. Aqui tem Noruega. Tem mais Noruega. Tá, deixa eu... Os caras chegarem ali. Noruega tá aqui? Não. Cadê Noruega? Tá ali. Tá. Quero... Deixar esses navios juntos. Agora sim. Perfeito. Let's go. Deixa eu declarar essa guerra aqui. Não em você. Opa. Cara errado. Quero declarar em você. Eu quero uma guerra pela sua capital. Isso aqui provavelmente vai me dar muito agressivo. Expansion vai... Oh, não. Eu esqueci de pegar de chão. Oh, Deus do céu. Ah, whatever. Eu não vou... Eu não vou casar os barcos, mas não. Whatever. Tanto faz. Esses caras se viram. Eles... Eles dão um jeito. Eles são... Eles são fortes. Eles conseguem. E aí, brothers? É um forte, né? Esse forte aqui, em teoria, deveria me travar aqui. Eu não deveria fazer essa movimentação aqui, não. Não deveria. Não deveria, não. Mas se ele quer deixar, quem sou eu? Eu gostaria... É, você tá travado aqui. Você tá com o suporte. Todo o resto tá certo, né? Vamos tirar a... Paris aqui. A França. Bem rapidinho aqui da... Da guerra. As coisas acontecendo. Já foi, né? Ah, eu tenho que fazer a sija aqui primeiro. Tá bom. Realmente eu não tava entendendo o que ele tava pedindo. Pegamos os navios. Eu tenho que bloquear esse cara aqui desse lado. Vou bloquear, então. França, e aí? Como é que você tá, cara? Putz, eu não queria essa batalha, mas tá bom, França. Sorry. É a vida. Deixa eu solidei aqui. Como é que tá aqui? Tranquilo, né? Dá um clique aí já. Os canhões ficam aqui. Eu não quero correr risco de perder os canhões. Por que que você tá aqui, cara? Você tá junto com esse canhão? Não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai fazer sija. Sija de volta. Muito legal da sua parte. Mas pode ir fazer sija. Sija de volta. Calma. Oh, fuck sake. Ah, tá bom. Vem. Sija aqui. O capital tá caindo. Ah, França não pode fazer nada, além de correr gritando. Deixa eu ver como é que dá isso aqui. Lembrando aqui. A gente tá bloqueando. Tranquilo, né? O cara aqui tá na guerra. O cara aqui tá na guerra. Ah, deixa eu vir fazer sija também. Deixa eu solidei. Deixa eu ver. Sija de Paris já caiu. Beleza. França, grana. E o Warrap. Basicamente isso. Nem quero um miliante. Eu quero aquilo ali. Não ainda? Por que, França, você gosta de sofrer? Por que gostas de sofrer, França? Porque olha só. Olha só o que vai acontecer. Eu vou começar a ir pro seu lado. Você vai ter que correr, cara. Aí fica feio, entendeu? É a França. Você não foge das lutas. Ah, não. Essa não é você, não. Você é a França. Na verdade, você foge das lutas. Tá certo. Vou pegar aqueles caras ali. Dois regimentos ali. Não dá nada. Estou sofrendo atrito. Caminhando pra lá e pra cá. Vou fazer aquele cara corrido ali. E aí, França? Ainda não? Não faz sentido, França. Não faz sentido, cara. Por que você quer sofrer? Tem coisa que é melhor aceitar que dói menos. E aí, França. Ah, pensou duas vezes Só ver uma coisa Com quem você está aliado Poderia desfazer essa aliança com Nápoles, mas não acho que vale a pena não Assim mesmo está bom Você tem que passar bem Obrigado, muito legal da sua parte Beleza galera Muitas tosses depois aqui Deixa eu posicionar esses caras de volta Vocês estão vindo para cá E agora basicamente A gente tem que Terminar isso aqui Eu tinha feito Para ele fazer a volta aqui automático Então não ia dar Problema não Legal, salve Tem que fazer seed aqui ainda Ah, faltou essa província aqui Na verdade faltou essa e faltou essa O que vai fazer agora nelas Esses caras aqui Royal Marriage de Milão Não, não quero não Esses caras aqui treinando De olho só nesse exército aqui Para ter certeza que ele não vai vir Me encher o saco Espera uma coisa Você tem quanto de trade power aqui? Muito pouco né Não é uma província que vale a pena Ah, e aí Escócia Como é que você está, cara? Tudo bem? Deixa eu consolidar aqui E fazer seed naquela capital Capturei 80 navios ali agora Galeões de combate Eu não quero Cogs Posso até ficar com eles Cadê meus Aqui Ah, e eu tenho aqui Quatro navios de comércio Que eu também quero Vamos para cá O filho da mãe Vocês viram isso aqui? Uma traidade? Deixa eu tirar esses caras aqui Olha a traidade, galera Aqueles caras estão tentando fazer comigo Ah, meus navios Ah, meus navios Muito bacana dessa parte Tá bom Consegui salvar meus navios Vou tirar esse bloqueio daqui Ele vem para cá Bloquear essa região Eles pegam aquilo ali Tá bom, né? Tá bom Consolidate Fazer seed nesse lugar aqui Com a metade desses caras Agora que eu não entendo isso aqui, galera O seed aqui também já foi Legal De alguma forma Esse cara sobrou com o exército aqui Ganhar manpower? Sim, aceito Acho que eu estou com Manavios demais aqui, certo? Já estou acima do meu limite Vou pegar esse cara aqui Você vem a Tirar esses caras daqui Perfeito Na real, galera Essa guerra aqui Eu posso finalizar ela Porque o que eu quero mesmo É só a capital Deixa eu ver Pegar essas três então Mas deixa essa província para trás A gente pega esse forte E pega a capital deles Acho que isso aqui está ótimo Estão super desenvolvidas Essas províncias aqui também Fala sério Está ótimo Só isso aí Vamos para cá Por que esse cara rejeitou? Ah, porque tem um cara aqui Alguém que eu preciso me preocupar? Sinceramente, galera Não Tchau Thank you very much Pronto, ok Estão sendo bem econômicos aqui Em questão de manpower E tranqueiras desse tipo, tá, galera? Bem, bem, bem econômicos Vamos para cá Será que a gente já faz core aqui Certo? Certo Vamos aproveitar e aumentar a autonomia? Acho que não precisa Autonomia não precisa ali, não Não vai sofrer com a autonomia ali, não Ah, tem mais um monte de construção Para a gente fazer Então vamos fazer Pior que não tem mais nada Que eu queira construir What? É bem isso, galera Bem isso Não tem mais nada Que eu queira construir agora Tá Já que não tem mais nada O que eu vou fazer então É evoluir Esses portos Eu vou evoluir você Não consigo colocar nível 3? Ah, eu estou em guerra Oh, crap Esqueci que eu estou em guerra Tá bom Deixa a Escócia, hein Aparentemente a Polônia Está esperando eu resolver, né Eu resolver o assunto Eu ir lá Eu ir lá e lidar com a Escócia E tudo mais Cara, você se vê, né Ah, ajuda o Papa aí, velho 10 de prestígio Porra Tá zoando, Papa Tá Você aceita a Royal Marriage? Deveria aceitar Inclusive você deveria aceitar a Aliança, viu? Será que nós deveríamos entrar nessa guerra? Galera Eu acho que na real É uma boa ideia Ser chamado para essa guerra aqui seria muito bom Consegui intervir Enforce peace com Hungria Enforce peace com os Otomanos Hungria Hungria, come on, man Aceita, cara Ah, você colocou um cara aqui? Em sério? Uh Antes do meu Royal Marriage Pô, a Hungria mandou mal, cara Mandou mal demais, cara Agora você vai ser engolida Destroçada Estraçalhada Acabada Arrebentada Estorquida Tá, vamos começar a Spire Network aqui Perdão, galera Deixa eu chamar esse cara de volta Vamos ver com qual aliado que a gente precisa melhorar a relação Deixa eu ver Cara, o Oga ainda tá sem ninguém até agora Como assim? Não faz nem sentido Você tá no máximo? Não, 59 de Proglês Tá bom Melhora a relação aqui, vai Quem sabe eventualmente a gente consegue Fazer melhor aqui com a Com a Polônia Certo? Certo Polônia, finaliza a guerra aí, vai Já, já, já deu A zoeira já tá legal, já Já entendi, já A parte da zoeira Hungria Você deveria se aliar comigo, Hungria Se alia, cara Manda uma aliança aí Nós vamos pra ser um dos caras Para de andar com a alça A alça não vira nada não Vem comigo Ah, você se vira lá O 9, garota Eu acho Não, você não quebrou ainda não, né? Não Ok Que mais esses caras Pra cá Treina aí, vai Polônia Pode esquecer, cara Eu não vou lá cuidar Do seu problema Eu não vou tirar Meus soldados daqui E tal E lá do outro lado do universo Cuidar dos seus problemas Não, não vou, cara Não adianta Você achar que vou Porque eu não vou Finaliza essa guerra aí Do jeito que tá Finaliza... Ah Que pena, cara Muito pouquinho Deixa eu ver uma coisa Ah, não Não dá pra eu fazer nada, né? Dá pra eu mandar um insulto Pra você? Cara, os otoderps Só me tem como inimigo Eu sou o único inimigo Dos otoderps Tá bom? É nóis, otoderps Polônia Pelo amor de Deus Sai dessa guerra aí, cara Chega Já deu, já Até meu tratado Com Portugal Já acabou, cara Até o meu tratado Com Portugal Já acabou Eu consigo Fabricar em você? Consigo Tem Holy War Contra você Oh That's good That's good That's good Menos 400 Brandeburgo Brandeburgo Não entraria nessa guerra Aqui Nunca, né? Polônia entraria Existe um mundo Onde eu trago A Polônia Pra essa guerra E daí eu Polônia Ah Isso aqui é bom Hein, galera Tá Eu Eu acho Se ele pegar Esses fortes Vai ser um saco Pra chegar aí Na capital Mas Como é que tá Isso aqui De mal É pior Eles não vão Durar muito tempo Não Não acho Que vai dar Pra ganhar Essa oportunidade Não, galera Não acho Não Mas vamos tentar Vai Não fazer nada Pro-Marriage Com Brandeburgo Acabou Quero eu renovar Esse Não Não tem Exatamente Uma necessidade De eu renovar Deixar esses caras Chegarem aqui Tique mensal Aqui, ó Vamos pra cá Posicionar esses caras Desse lado Aqui, galera Tá A Brandeburgo Me mandou Quero eu pegar Pode ser Eu acho Pode ser Não é terrível A ideia Leader Siege E Siege Ability Bom, né A gente quer ativar Isso aqui Quer Quer ativar Vai gastar um ponto Por coisa Vai Vale a pena Vale 10 de prestígio 10 de prestígio Não vou Torrar esse Manpower Aqui, não Polônia Pelo amor de Deus Cara O que você tá fazendo? Tá zoando Tá zoando Consigo ativar a agenda Consigo Vamos ativar aqui Então Trade Base Tax Em algum lugar Manufatura Em outro lugar Base Production O que isso aqui vai dar? Isso aqui Vai dar 403 Ducatos 403 Ducatos É bom 403 Ducatos Vai Polônia Cara Qual que é o problema? O cara não consegue? É isso? O cara não consegue? É isso? Polônia Minha amiga Camarada Minha amiguinha Finaliza A porcaria Da guerra Cara Meu Deus Declarou em 46 A gente tá em 49 Pior que ele vai durar Mais um ano Aqui ainda Pior que ele vai ficar Mais um ano Aqui nessa brincadeira Eu preciso declarar A guerra nos autodurps Eu preciso ser Tipo Eu não posso sair Dessa guerra aqui também E eu Eu não quero ir lá Lidar com esse cara Pra você Muito chato Muito chato Fazer isso aqui Eu perdi 10 de trust Não que seja um problema Nosso trust Deve estar quase no máximo Print and press Ok Onde surgiu? Interessante Derps Estão em qual tech? Uh, tech 12 Uau Mesmo aqui Eu 100 pontos administrativos Pra um de base tax Em Namur Tá zoando, né? Tá zoando, né? 100 pontos Eu deveria ter pago A gente tá Tá sobrando pontos Nossa Peraí Uh Peraí Ha, 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 ha Bom Existe um mundo Onde a gente faz Royal marriage E aliança Com a Hungria Só que eu acho Não dá tempo De ele chamar mais Pra guerra Não dá tempo Mais da Hungria Chamar a gente Pra guerra Já era Essa guerra aqui Foi declarada Quando? Eu acho que faz tempo Tudo por conta Polônia Tá bom A gente vai ter que Doutrinar os Outro derps, né? Os caras tem 171k de exército É exército Pra danada, né? É muito exército É muito exército Enfim Galera Vou encerrar Esse episódio Mais pra vocês Comigo Um abraço Do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.